Pereira pudesse estar flutuando dentro da partida. Acho que faltou um pouquinho da atuação dele pelo lado direito também, pra poder fazer essa dobradinha com o Robert. Achei o Robert bem sumido da partida. Muitas vezes a gente viu o próprio Dineno vindo buscar a bola até um pouco mais perto do Robert. Talvez se a gente tivesse jogador que também pudesse atuar do lado direito, com a facilidade que tem o Matheus Pereira. Vai daí, Samuel. Vamos ouvir aqui, professor. Em relação a essa vitória, queria a sua avaliação, que teve até um cria, o João Pedro que você coloca ali no fim do jogo, como a gente chama aqui no Cruzeiro, os meninos, os crias, e resolve. O Matheus Pereira que foi importante, mais uma vez, parece que ganhando pré-temporada, vai ficando com mais confiança, e sobretudo esse esquema, larga a mão com três zagueiros, e tendo o Palacios, tendo o Marlon um pouco pelo lado esquerdo, o Neves, queria que você explicasse pra gente. Boa noite. Boa noite. Sim, bom jogo, porque se bem não foi consistente o rendimento, houve momentos em que jogamos para o pouco tempo que temos de trabalho, tivemos momentos que se aproximam para a proposta de jogo que queremos ter. Claramente, com muito ainda por melhorar, com muito trabalho por fazer, mas gostei da energia e do esforço do equipe até o último minuto, que isso é importante, e como eu disse, este período de temporada, este momento de temporada, de diagnóstico, de trabalho, de preparação, de puesta a ponto, em paralelo com uma competência que tem a responsabilidade de competir muito bem. Então, passa este tipo de coisas, que há situações internas que também llevan a tomar algumas decisões, provar algumas coisas, que não há outro momento do ano para provar. E tentaremos ir trabalhando e melhorando dia a dia. Camão, queria que você comentasse a respeito da sua primeira, dos primeiros jogos oficiais, da estrutura do campo. A gente viu que antes do jogo você veio dar uma analisada no gramado, acabou chovendo e deixou o campo um pouco mais pesado. Queria que você avaliasse essa sua primeira experiência, de fato, aqui no futebol mineiro. O que você achou? Que é um hermoso torneo, que é um torneo muito lindo de disputar, porque é um pouco essa possibilidade que tem todos os equipos do Estado para competir de igual a igual, e que é maravilhoso, porque não ocorre em muitos países, e que hoje, mais além do difícil, a veces é um campo distinto a o que pode ser o do Brasileira ou de uma Copa Sudamericana, Libertadores. É a realidade do torneo estadual, e tem que desfrutá-lo, e tem que saber competir também com essas situações, e para mim é um orgulho poder estar disputando este torneo. Larcamão, a vitória do Cruzeiro saiu no brilho de um garoto da base, né? Queria que você falasse sobre essa ideia de colocar o João em campo e sobre a utilização desses garotos do Cruzeiro ao longo da temporada. Sim, hoje dizia, estamos em um momento do ano onde tem que provar, onde tem que fazer uma prova, e tem que fazer, porque se não, depois vai ser muito difícil para nós ter essa oportunidade de ver que nível e que potencial tem alguns jogadores, e, sobretudo, os jogadores jovens, os jogadores de base. Assim que, muito contento por João, muito contento por Ian Lucas, que também teve um grande ingresso, muito contento por Yapa, que também jogou um muito bom partido, e também fazer uma menção especial ao Equipo Sub-20, que na Copinha alcançou a final, que fala do excelente trabalho da instituição em termos de desenvolvimento dos jogadores jovens. A minha pergunta agora é relacionada a uma opção técnica sua, você coloca Wesley Gasolina, um lateral direito na ponta esquerda, o torcedor do Cruzeiro não esperava esse tipo de movimentação, eu queria que você opinasse, falasse, explicasse um pouco sobre a escolha sua. Sim, são situações que hoje Caíque está potenciando a seleção brasileira, temos alguns jogadores da Sub-20 em Copinha, que poderiam ter feito esse trabalho muito bem, mas também a capacidade dos nossos jogadores tem que ter essa versatilidade, o futebol moderno demanda e exige essa capacidade de resolver posições em determinados momentos dos jogadores. Então, Wesley é um jogador que há muito tempo não jogava, com o qual a exigência era maior ainda maior, e, sem embargo, trabalhou para o equipe, fez a jogada do gol, da vitória, assim que é muito contento com o seu ingresso também. O que é que você viu nessa pré-temporada no Cruzeiro? essa chance? O que você pensa em relação ao Palácio? O que é a informação que a gente tem? Fazia essa função na Espanha? Ele jogava na linha de três na Espanha. Palácio, naquelas semanas que temos trabalhado, foi o jogador que maior energia de equipe transmitiu nos trabalhos. Na semana, trabalhou para o equipe suplente, e teve que resolver a função de lateral-derecho de Vilanova, de zaguero-derecho de Vilanova, e de lateral-izquierdo de Vilanova. E em todo momento, em todos os treinamentos, o fez com uma energia para sumar ao equipe que depois, quando compitiu no treinamento mais importante da semana, resolviu bem, sabendo que hoje a posição está disputada, está aberta. Aí nós temos jogadores de ofício, Caso Seibaldo, que é a principal opção, mas também é um prêmio e um mensagem para todo o grupo sobre o importante que é trabalhar na semana para aportá-lo ao equipe desde o lugar que toque. E foi um prêmio também por isso. Obrigado. Palavras? Valeu, pessoal. Obrigado, professor. Parabéns, pela vitória. Muito bem. Valor, aqui é impossível registrar a coletiva, muita gente ficando longe, enfim, mas essa pergunta do Pansieri aí é a que eu faria, que é sobre o Palácio. Daqui a pouco eu vou subir lá para a gente debater, que tem muita coisa para a gente falar. E esses treinamentos do Cruzeiro na toca, eles são um absurdo, viu, Valor? É, segue, segue o mesmo viés, né, de 2023 com relação a isso. Amanda, agradecer o Samuel, realmente é uma condição muito ruim e aí não tem problema durante muitos anos, sempre é assim, é difícil para a imprensa trabalhar lá no Castor Cifuentes, mas tem anos que isso acontece e que eu organizo o campeonato, não tem a menor preocupação, só registrar aqui o esforço gigante, né, do Samuel presente lá sozinho e conseguiu trazer aí da melhor forma a coletiva do Nico Larcamão. Amanda, enquanto ele falava, você anotava daí, eu anotava de cá, mas eu quero saber a respeito, não das minhas anotações, mas das suas anotações e considerações. Amanda. Ele começa citando pouco tempo para trabalhar e muito trabalho a ser feito e realmente ele vai ver que precisa realmente de muito trabalho até para fazer com que o nível coletivo comece a aumentar e essas coisas comecem a funcionar. Eu acredito muito que o trabalho valua. que a gente vai falar que a gente vai Que é um